Ela vem pra festa, gata, é demais Todos querem ela, ela só quer dançar Ela vem pra festa, gata, é demais É demais, é demais, é demais, gata, é demais Quando ela vai sair, ela se produz E se veste pra seduzir Ela dança demais, ela sabe o que faz Desce e sobe olhando pra mim A bala geral chama a atenção É a melhor da pista, quero ela minha Ô gata, vem pra minha mesa Tomar uma cerveja, enlouquecer a cabeça Ela vem pra festa, gata, é demais Todos querem ela, ela só quer dançar Ela vem pra festa, gata, é demais É demais, é demais, é demais É demais, é demais, gata, é demais Vai até o chão, vai Ela dançar demais, uísque com Red Bull E um doce pra chapar Até o chão, vai Rebola como louca, ela só quer dançar E beija minha boca, vai Até o chão, vai Ela dançar demais, uísque com Red Bull E um doce pra chapar Até o chão, vai Rebola como louca, ela só quer dançar E beija minha boca, é demais, é demais Ela vem pra festa, gata, é demais Todos querem ela, ela só quer dançar Ela vem pra festa, gata, é demais É demais, é demais, é demais, gata, é demais Gata, é demais, uísque com Red Bull E um doce pra chapar Ela vem pra festa, gata, gata, é demais Ela só quer dançar E beija minha boca, todos querem ela Ela só quer dançar Oísque com Red Bull E um doce pra chapar Ela vem pra festa, gata, gata, é demais Ela só quer dançar E beija minha boca, é demais, é demais Gata, é demais, é demais, é demais Obrigado.